O teu cérebro adora essa vitamina. A gente pensa que a vitamina C é somente para melhorar a nossa imunidade e também contra os radicais livres, mas não é verdade. O teu cérebro utiliza bastante vitamina C. Os seus neurônios amam a vitamina C. E uma coisa muito interessante que você deve colocar em mente é que essa quantidade de vitamina C que a RDA indica para você por dia, que é cerca de 60 a 80 miligramas por dia, isso já ficou obsoleto. Isso é no passado. Você sabe que essas RDAs, essas indicações de quanto você deve usar de nutriente por dia, isso daí foi feito há mais de 70 anos e a maioria delas não foi corrigida. Hoje nós vivemos uma vida totalmente diferente de 70, 50 anos atrás. É totalmente diferente o nível de estresse, o nível de correria do dia a dia, o nível de atividade física das pessoas, o nível de contaminantes que a gente come nos alimentos. Isso modificou muito nas últimas décadas. Então, o que o pessoal preconiza até hoje com as RDAs está muito longe do ideal, principalmente no que diz respeito a algumas vitaminas e minerais. Alguns não mudou tanto, mas os outros sim. Por quê? Porque o seu corpo utiliza as vitaminas e os minerais para promover a homeostase do seu corpo. Então, algumas vitaminas e minerais são muito mais utilizadas. Há um gasto muito maior dessas vitaminas e minerais hoje do que há 50 anos atrás. Tem um estudo interessante sobre a vitamina C e o cérebro, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, para você ver. São coisas antigas, que a gente já fala de vitamina C há muitos anos, mas que hoje a ciência está descobrindo novos paradigmas e novas utilizações dessas vitaminas e minerais. A vitamina C é uma delas. Provavelmente você não sabia que o teu cérebro, ele utiliza uma quantidade muito grande de vitamina C. Ou seja, a maior parte da vitamina C que você ingere é usada pelo cérebro e pelas adrenais. E você não sabia disso. E talvez você não esteja consumindo nem as 60 miligramas de vitamina C que as RDAs pedem para você consumir. E a gente precisa de muito mais disso. Como eu já disse em alguns vídeos, o ser humano não consegue produzir a sua vitamina C. Os outros animais, a maioria dos outros animais, conseguem produzir a sua vitamina C. E quanto mais estresse, quanto mais problema esses animais têm no dia a dia, mais vitamina C o corpo deles produz. É como se fosse, por exemplo, o colesterol no nosso corpo. É como se fosse, por exemplo, alguns aminoácidos no nosso corpo, que o nosso corpo consegue produzir a partir de outros aminoácidos. Então, quando se pensa em vitamina C, não somente se pensa a nível de sistema imunológico e nem sequer a nível de estresse. Você também tem que pensar a nível de neurônios, poder cerebral, quando você utiliza a vitamina C. A vitamina C foi uma das pioneiras do Linus Pauling quando ele começa a falar sobre a terapia ortomolecular, sobre a medicina ortomolecular. A medicina ortomolecular, na terapia ortomolecular, ela fala a respeito das vitaminas e dos minerais em doses, às vezes, grandes para você promover a saúde. Ou para você resolver problemas de doença. Existem algumas doenças no nosso corpo que são deficiências e insuficiências de vitaminas e minerais. Isso você aprende na terapia ortomolecular. O estudo da terapia ortomolecular é uma das disciplinas do curso da Faculdade de Indústria de Saúde Brasil, o curso de naturopatia, tá? Você tem também a terapia ortomolecular em um curso específico, somente terapia ortomolecular. Mas você tem a disciplina de terapia ortomolecular, onde você vai aprender tudo isso, que eu acabei de falar sobre as vitaminas e os minerais, dentro do curso de naturopatia. O curso de naturopatia tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender várias terapias complementares, alternativas, inclusive a terapia ortomolecular, a fitoterapia. Você vai aprender a usar os óleos essenciais, que são extraídos das plantas. Você vai aprender a usar a sua própria alimentação. Sabe aqueles alimentos que são mais densos de nutrientes? Porque existe alimento que não tem nutriente nenhum, tá? Existe alimento, por exemplo, como o arroz. O arroz, ele só tem um macronutriente chamado carboidrato. Agora, vitaminas e minerais são os micronutrientes, o arroz não tem praticamente nada. Se você coloca no seu prato alimentos que contêm densidade grande de nutrientes, você tá fazendo um bom negócio, prevenindo várias doenças e também tratando várias doenças. E isso você aprende dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. E muitas outras terapias complementares alternativas. São mais de 20 disciplinas. A maioria dessas disciplinas são terapias complementares alternativas. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural, que entende de métodos naturais para promover saúde e para resolver problemas de doença, usando métodos naturais. Eu preciso enfatizar, usando métodos naturais. Você não precisa nem ter uma graduação, uma faculdade ou uma universidade. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. Você pode fazer ele também na modalidade livre, para você aprender a cuidar da sua própria saúde. Mas a naturopatia é uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações e que você pode utilizar no seu dia a dia. Ter a sua loja de produtos naturais, ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, usando esses conhecimentos que você vai aprender dentro do curso, tá? As aulas são online e ao vivo. O ao vivo significa que você está em tempo real, em contato com o seu professor, no momento que ele tá transmitindo a aula. E isso é muito bom, porque você pode tirar as suas dúvidas, fazer os seus questionamentos, você pode conversar a respeito, aquele bate-papo bacana. Se você ficou interessado, liga no telefone que tá aqui embaixo do vídeo, que também é o WhatsApp, você pode passar uma mensagem de WhatsApp e falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai dar mais instruções pra você. Mas olha só, essa é a sua chance de se tornar um profissional da área da saúde natural. Não perca tempo, faça agora a sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso.